Eu, em 2002, acabei a licenciatura e nessa altura eu estudava na Faculdade de Ciências do Porto e fui fazer o estágio, que éramos obrigados a fazer, ao IETA, que é o Instituto da Universidade de Aveiro. E trabalhei com o CARL, que era o robô que existia na altura. Era um projeto que tinha como objetivo duas coisas. O CARL era um acrónimo que significava a capacidade de falar com linguagem natural com o robô e o robô tinha capacidade de mobilidade e capacidade de compreensão das palavras. Esse era, pelo menos, o objetivo que nós tínhamos em cima da mesa. Eu trabalhei em duas áreas, a área de inteligência artificial e na área de processamento de linguagem natural. Estavam as duas ligadas na altura e ainda estão neste momento, neste contexto, mas em lógicas diferentes. E eu lembro da conclusão que eu tive no relatório sobre a parte de inteligência artificial. Porque na altura, isto em 2002, discutia-se qual era o futuro. E o futuro era qual dos dois paradigmas. Era do machine learning, grandes quantidades de dados e depois a padronização daqueles dados para se poder retirar ou informações do ponto de vista de linguagem ou tomadas de decisões ou algoritmos que faziam tomadas de decisões autonomamente, no fundo programados com probabilidades, etc., mas autonomamente essas decisões. E eu lembro-me da conclusão, nesse momento, da discussão que foi, bem, isto que vencerá é o que tiver capacidade de automação para lhe responder. E tudo isso singia aos microprocessadores, que na altura eram extremamente arcaicos face ao que hoje nós temos. 16 anos depois, nós percebemos o salto que houve daquele momento para agora. E por isso, se será 2030, se será 2040, ninguém sabe, mas eu creio que neste momento já ninguém tem dúvidas que o que nos espera é claramente máquinas com capacidade de responder a um conjunto de tarefas que nós hoje fazemos. Isso coloca-nos a nós, a organização, quer económica, quer social, que nós temos, desafios brutais. A questão do rendimento básico incondicional, eu acho que é um falso problema, porque o problema começa antes. É quem é que será o beneficiário desta automação da economia. Se nós tivermos a vertente, que é aquela que está a ser seguida agora, que é quem tem mais capital, tem mais poder de compra, e por isso vai utilizar esse capital para se poder livrar do fator humano, nós teremos como os beneficiários desta evolução, grupos económicos, milionários, milionários, são trilionários ou mais do que isso, cada vez menos pessoas a beneficiar cada vez mais desta evolução tecnológica. Se tivermos uma outra vertente, que era aquela que nos debates que tinha em 2002, 2003, já lançávamos sobre essa matéria, que é a vertente de colocar a tecnologia ao serviço das pessoas, o resultado é outro e é diferente. É claro que isto altera o trabalho, mas porquê que nós temos que trabalhar com nesta evolução tecnológica as mesmas oito horas que se trabalhavam lá 100 anos atrás? Não faz sentido. Se nós hoje, em menos horas, produzimos mais riqueza, o que fazia sentido era partilhar o trabalho. Não haver desemprego, diminuir-se o número de horas de trabalho e com isso termos a mesma capacidade de vivermos com qualidade. Isto choca com os padrões da nossa sociedade em que é de acumulação de cada vez mais riqueza num conjunto mais reduzido de demais. Eu não vejo com bons olhos o rendimento básico incondicional porque é, de certa forma, a demissão das pessoas de um elemento social de inclusão importante que é o trabalho. Esta é a ideia. Tu não fazes falta à sociedade. A gente dá-te aqui uns trocados para poderes sobreviver, mas não fazes falta à sociedade. Quando o trabalho é uma forma de inclusão, que diz que toda a gente faz falta à sociedade. E, por isso, é no trabalho que nós podemos assumir essa inclusão na sociedade. Acho que isso é importante. E, desse ponto de vista, faz mais sentido que nós tenhamos uma luta por uma distribuição de riqueza que nos garanta que a tecnologia será para benefício de todos e não para benefício de uns poucos. Isso vai mudar a nossa forma de trabalhar? Com certeza. Absolutamente. É certo, eu lembro-me de discutir isto muitas vezes, mesmo dentro do Bloco de Esquerda, é certo que serão necessários programadores para programar as máquinas. Isso era o que se dizia há 10 anos atrás. Agora, alguns começam a achar que, se calhar, as máquinas vão se conseguir programar a si próprias. Mas, admito que haverá a criação de novos postos de trabalho, de novas funções sociais, que poderão também, de certa forma, direcionar alguma da mão de obra que será terminada nos setores, abrir-se a novos setores para poder incorporar essa mão de obra. Agora, nós vamos estar sempre limitados pelo problema de base, que é, a partir do momento em que a nossa produção é maior, cada vez por pessoa, com cada vez menos pessoas a trabalhar, não é possível nós termos o trabalho distribuído da mesma forma. E isso depois bate na nossa organização enquanto Estado. Um exemplo concreto, segurança social. Atualmente está largamente baseada na ideia de que os trabalhadores descontam para a sua própria reforma. Mas, se os trabalhadores não têm acesso a salário, vão-nos contar para que reforma? Vão-nos contar com o quê? Nós não podemos ter aqui a exclusão de pessoas da sociedade. E, por isso, não podemos ter a segurança social, que serve para apoio nos momentos de fragilidade, sem dinheiro para funcionar. Isso obriga, claramente, que nós tenhamos a exigência perante as empresas de, não apenas da sua responsabilidade por cada trabalhador individual, mas uma maior responsabilidade perante a sociedade. Porque o benefício da tecnologia não pode ser só para o lucro privado. Mas andamos sempre depois à volta do mesmo, que é como é que nós distribuímos a riqueza criada. Os impostos é uma forma de o fazer. E nós temos que repensar, enquanto sociedade, esta realidade que nos vai bater pela porta dentro. O problema, creio eu, maior do que nós termos, que arranjarmos soluções, é nós termos maiorias sociais para essas soluções. Porque nós sabemos que quem está instalado e bem instalado, não quer partilhar nem poder nem dinheiro. E nós temos é que ter, na sociedade, no mundo democrático, uma maioria social que obrigue a essa distribuição de riqueza. A distribuição desigual da riqueza também advém neste problema tecnológico. E com isso, levará as mudanças sociais e políticas necessárias para dar uma resposta. E mais uma vez, batemos naquilo que estávamos a falar há pouco. Muitas das vezes, as duas velocidades são absolutamente diferentes e uma poderá chegar muito mais tarde do que a outra, o que levará a contornos sociais bastante mais dramáticos. Mas isso, cá estaremos para disputar esse futuro. Muitas das vezes, as duas velocidades são as mudanças sociais.